Mais do que eu gosto do que ver meu CD nas olhos, foi quando eu vi uma foto do meu CD nas mãos. Na porta das livrarias, de todas assim, tinha banner e eu sempre pensei em lançar um CD. Só que o CD, ele tomou uma proporção maior do que eu imaginava. Fiquei tão feliz que eu não consigo expressar. Sei lá, é um sonho realmente ser realizado. Aproveita pra ser seu show, vai servir até a pouco um Pocket Show. Obrigada. Eu comprei. Boa noite. Toda vez que a gente tava gravando o postcard, a Lu falava, essa música tem cara de rádio. E eu sempre achei isso, sabe? Fiquei muito feliz que a escolha da música de trabalho, porque é uma música que diz muito o que é o álbum, sabe? Ela tá no caminho, ela tá construindo a história dela e as coisas começam a acontecer. Ao mesmo tempo, que é muito legal, que a gente fica entusiasmado, fica meio assustado. Ser pequeno desse jeito já é essa agitação toda. Se a coisa acontecer e correr, como é que nós vamos organizar a vida? Eu quero apresentar a vida física. Tase the world for better I swear to make it work I swear to change the world And we can make it all together I swear to make a revolution Make it even better Sempre que tinha alguma coisa no estúdio, assim, vamos copiar HD, essas partes técnicas, né? A Lu ia pra um lugar, pegava o violão pra fazer um som. Peguei o violão, sentei e comecei a tocar. Comecei a cantar a Baby Where Are You. Eu ouvi e falei, cara, o que que é isso? Quem que é essa música? Eu falei, minha Rubinho. Aí, não, essa música não é sua, não é? Aí eu, é. Para tudo, vamos gravar essa música. E aí depois a gente vai bater umas fotos, quem quiser assinar o CD. Eu não esperava tanta gente também. Tinha muita gente flotou, tinha gente na escada. O apoio que o pessoal deu, o pessoal fã mesmo, tirando foto, o menino tremendo pra falar comigo. Ai, que fofo! E principalmente meus amigos. O fato de meus amigos estarem aqui pra me apoiar é tudo pra mim. Significa que, independente de qualquer coisa, eles estão do meu lado. Aqui é um exemplo. Amigão meu aqui, eu tô assinando pra ele. Mas agora eu tô doida, porque eu sou medo. Sou desvergada. Aqui, a gente comprou. Nossa, a gente quase quebrou o colchão. Essa daqui comprou 22 CDs dela hoje. Eu achei que eu tava brincando, mas não, ela comprou 22 CDs. Gostei demais. Não tive muito tempo de assistir, que eu fiquei cumprimentando as pessoas, né? Que alguns foram convidados nossos. A apresentação foi fantástica. Chamei uma amiga pra cá, ela nunca tinha escutado a Lu. Ela falou, ó meu Deus, ela canta muito bem. Eu falei, pois é, então que bom que eu te trouxe aqui. Sensação de dever cumprido, super legal. E venderam todos os CDs da loja. Ela esgotou tudo, foi muito legal. Fiquei impressionada com o pessoal sabendo cantar. Assim, não tem coisa melhor do que você tá num lugar e as pessoas saberem cantar. Acho assim, prova que tem gente que gosta do seu trabalho. E que você tem funk, eles tão lá pra você. E até amigos mesmo. Meu universo já é muito, né? Cantando uma música. Isso é muito emocionante. E o público tava afoito, assim. O público que tava querendo era guitarra e batera no talon. Tão querendo pressão. Tão querendo rock'n'roll. Tão assim, a gente tem que fazer um show logo, assim. Que o pessoal tá querendo mesmo. A galera pediu pra gente parar de tocar porque tava caindo o gesso do teto lá do chão de baixo. Tão todo mundo pulando e tal. Não tem problema. Nós, adolescentes, fazemos um barulho incrível no shopping. Aí, ó, já tão falando. Luta é excelente. Luta é excelente. Luta é excelente. Também é girls can rock, gente. Só que agora vocês vão cantar. E aí, ó. É isso aí, ó. Minha professora não pôde ficar em sala hoje e quem ficou foi o professor de inglês que deu uma prova de matemática. Ninguém sabe fazer. Eu tenho tido vontade de fazer isso, eu fiz a brincadeira. Aí eu achava que meu pai não ia deixar. Eu tenho tido vontade de fazer isso, eu tenho tido vontade de fazer isso, eu tenho tido vontade de fazer isso.